Olá meninas, mais uma vez aqui para falar sobre o tratamento da menopausa e dessa vez nós vamos falar sobre o tratamento fitoterápico. Para que ele serve? Também para amenizar ou tratar os sintomas da menopausa ou do climatério. Quando eu posso usar? Sempre que eu não tenha indicação ao uso de hormônios, por exemplo, paciente com histórico familiar importante de câncer, paciente com histórico pessoal de algumas doenças, específicas ou simplesmente aquela paciente que não quer, que prefere não utilizar hormônios. O que que tem a nossa disposição hoje quando falamos em fitoterapia? Geralmente a gente faz um tratamento voltado para os sintomas. Quando a gente usa hormônio eu tenho alguns efeitos protetores com relação aos ossos, com relação à doença cardiovascular. Na fitoterapia eu não tenho esse efeito protetor, mas eu consigo sim, em muitos casos, trazer de volta a qualidade de vida e manter a paciente assintomática. O que que a gente tem disponível? Uma infinidade quantidade de coisas que vão desde reequilibrar nutricionalmente essa paciente, né? Com suplementos vitamínicos, estabilizar o complexo B, vitamina D, cálcio, magnésio, a deficiência de magnésio fala muito a favor de alguns sintomas da menopausa. Estabilizar cálcio, repor as vitaminas que essa paciente porventura esteja necessitando. E aí existem algumas ervas que a gente vai conhecendo e que quando a gente vai ler a história dessas plantas a gente começa a ver que isso já é usado há milênios. A questão é sempre aprimorar e descobrir o real efeito de cada erva, de cada planta utilizada. Existe um contrassenso na medicina? Existe. Por quê? Porque alguns médicos consideram a fitoterapia como placebo. Em contrapartida, também existem vários artigos científicos que mostram o benefício da fitoterapia. A questão sempre vai ser, tenho indicação, posso utilizar e qual a dose que eu preciso para melhorar cada sintoma em específico. Lembrando que não é porque é natural que também não possa ter efeitos colaterais ou algum tipo de contra-indicação. Isso é fundamental porque hormônio hormônio as pessoas têm medo. Fitoterapia vai passando de amiga para amiga, de vizinha para vizinha e nem todas as pacientes, aliás com certeza não serão fórmulas iguais para pacientes diferentes. E que não dá para o uso de plantas variadas que podem contribuir para esses sintomas. O que eu quis trazer com o tema fitoterapia é que ele existe, ele funciona, mas tudo vai depender da necessidade, da intensidade dos seus sintomas. E outra coisa bem importante para a gente colocar. Existe o tratamento comportamental. Ou seja, independente de eu optar por não tratar com nada ou com fitoterapia ou com hormonioterapia, como você trata o teu corpo e a tua saúde faz toda a diferença na resposta do tratamento. Atividade física, fundamental. Está comprovado que atletas, que pacientes que fazem atividade física mínima de maneira regular, ou seja, pelo menos três vezes por semana, apresentam bem menos sintomas da transição menopausal do que as pacientes sedentárias. Obesidade, a dúvida principal com relação ao hormônio, por exemplo, é a chance no aumento do câncer. Obesidade provoca muito mais câncer do que a reposição hormonal. Então, a obesidade precisa ser combatida. E sempre que a gente tira da nossa alimentação alimentos inflamatórios, a grosso modo, glúten, lactose e açúcar, eu também diminuo consideravelmente as queixas, os sintomas trazidos por essa transição menopausal. Alimentos como sálvia, como tilha, como linhaça, eles estimulam a produção de fitoestrógenos. Então, também fazem muito bem ser associados à alimentação e evitar o que a gente chama de disruptores endócrinos, que são alimentos com agrotóxicos, principalmente o uso do plástico, porque isso também pode piorar os nossos sintomas. Então, meninas, mudança comportamental como atividade física, como alimentação, como yoga, como meditação, acupuntura, sempre associados ao tratamento, vão fazer muita diferença na tua qualidade de vida. Espero que eu tenha respondido a maioria das dúvidas, estou aqui à disposição para vocês, me chamem inbox, eu posso continuar respondendo. E o nosso próximo vídeo vai ser sobre tratamentos antidepressivos na menopausa. Um beijo, até lá!